22, vamos colocar uma rede de água na Deusdete Salgado, porque a Deusdete Salgado não tem água tratada. Uma avenida importantíssima para a cidade, porque é a saída da Juiz de Fora, que é um polo também de desenvolvimento, mas que a água não era captada de acordo com as normas técnicas. Nós, na realidade, nós não... Aliás, tinha muita inundação ali, inclusive. Tem, tem. Nós não temos ali sequer fornecimento de água tratada. Então, não tem água tratada. O empreendimento que foi feito ali recentemente foi um empreendedor privado que puxou a rede. E como ali é um vetor de crescimento da cidade, agora, nos anos de 2022 e 2023, nós vamos levar a água tratada até o trevo do Salva-Terra. Nos anos de 2023 e 2024, nós vamos fazer a coleta de esgoto que vai ser gerado quando a água for colocada ali. Então, todos os empreendimentos ali dependem de água de poço, que nem sempre são de um custo razoável para se obter, porque, às vezes, tem que ser poços profundos, são muito caros, e nem sempre tem a qualidade desejável para as necessidades dos empreendimentos, porque ali é um vetor de crescimento da cidade. Então, a Sesama vai, em 2022 e 2023, botar água na Deusdete Salgado. 2023 e 2024, vai botar a rede de esgoto lá para permitir que aquela região cresça, que ela tem, como você muito bem observou, um potencial muito grande de desenvolvimento ali. E aí E aí E aí